Olá pessoal, vim aqui atualizar vocês das novidades do mundo dos concursos públicos divulgadas hoje, dia 18 de agosto. Começando pelo edital do concurso do Crefono da 4ª região. Foi divulgado um novo edital com 120 vagas para cargos de nível médio e superior em várias especialidades. Os candidatos aprovados vão ter salário inicial de R$ 4.800, além de vários benefícios. E quem tiver interesse em participar pode se inscrever até o dia 8 de outubro por meio do site da Banca Quadrics. Novidade também aí para quem está interessado no concurso da PCDF. As inscrições foram abertas hoje, dia 18, e vão seguir abertas até o dia 8 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 196,00 e as provas estão previstas para o dia 18 de outubro desse ano, um dia depois das provas do cargo de escrivão. Polícia Civil do Paraná também tem novidades aí para vocês. Quem está se preparando para as 400 vagas de diversos cargos de nível superior ganhou um prazo a mais. Isso porque as provas vão continuar suspensas, tá? A decisão foi divulgada agora há pouco em uma das redes sociais da corporação. E traz ainda informação de que em outubro, na primeira semana de outubro, a UFPR e a PC Paraná vão realizar uma nova reunião para decidir um novo cronograma para o concurso. Isso aí a gente lembra que é por conta da pandemia do novo coronavírus. Novidade para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte também. Semana passada, a Fátima Bezerra tinha dito que o novo concurso ainda estava caminhando, né? Mesmo com a pandemia. E a banca seguia em definição. Quando foi hoje, o Ministério Público encaminhou um tema de ajustamento de conduta para a corporação, que foi assinado. E trazem novas esperanças para quem ainda acredita no edital em 2020. A PCR ainda está em definição da banca organizadora desde o início desse ano. Vamos ver, né? Se o edital sai ainda em 2020. E se você não tem interesse em carreira policial, nós fizemos uma matéria completinha com todos os editais divulgados hoje. Tem vaga para a área administrativa, área da saúde, enfim. Cargos de nível médio, fundamental, superior e técnico. É só você entrar no nosso blog, está com o link aqui embaixo. Dá uma conferida e ficar por dentro de tudo que rolou hoje no mundo dos concursos. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.